Música Essa vinheta Você quer uma vinheta como? Rapaz, uma vinheta, mas... Você quer uma vinheta do Iraque? Mais pra frente, um negócio... A vinheta do Iraque, então Certo? A vinheta do Iraque é aquela... Deixa eu levantar a mão um pouco Levanta aí, que o negócio tá... É? É, é um negócio mais pra frente Não é, mas... Essa musiquinha de... Negócio de muito mais pra frente, não dá Não, mas é melhor Que é o negócio mais maneiro É, rapaz Porque a gente tá aqui, você sabe Quando a gente bota o negócio aqui Tá, 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 tá Vem o bolo de lá pra cá Vem o bolo de lá pra cá É, mas eu já tô quase dando... Oi, tá vendo? Oi, ele quer assim É, é Eu já tô quase dando meu pinote, né? Já estão preparando minha cama já Não é só a sua, não Não, né? Vamos lá, vamos lá Será, rapaz Mas se você cair aqui, cai muita gente, bicho É, cai mesmo, cai Não tem ali dúvida Eu tenho certeza que você vai dizer, ó Se as mintas caírem, vamos derrubar os outros também, né? É, o muro vai direto, assim É, é Dominó, né? Dominó Não tem Vai segurando, vamos conversando Vamos conversando Que ela disse, ele me chama agora não a matéria Por que você tá vendo essa polêmica desse... Desse... como é? Desse sarapatel de bode dizer que a Sergipe é uma das que tá cidadando mais violência do Brasil Rapaz, é sério É o descaso É o descaso É o descaso dos governantes, Baleita A polícia é competente É A gente sabe que a polícia de Sergipe é uma das melhores do Brasil A gente sabe que eles têm vontade de trabalhar Agora Agora Sem condições não dá, né? Acabou Aí eu vejo a opção de polêmica Aí se mexe com tantos órgãos Que dizem que vai resolver Precisamos resolver Resolver Mas resolvi até agora Não resolveu nada Você tá falando o negócio certo Eu desde que me conheço por gente Que... Tem aquela história de me conheço por gente, né? Sergipe só teve três governadores Acabou Três Não muda nunca Muda nunca Ou é um ou é outro Ou é um ou é outro Acabou Aí o povo Eu tô pensando que vai mudar Você viu agora na campanha, né? É Pensei que ia mudar Mudar o quê? Não mudou nada Muda nada Aí você diz Rapaz Aí o cara diz Bareta Vá que agora você ganha pra deputado Vá nessa Vá nessa Vá Vá Oi Eu se brincar Eu não ganho mais pra vereador O negócio tá ruim Você tem que ter dinheiro Meu amigo escarro Eu tava lhe dizendo Eu vou atrás do dono de construtoras De não sei o que Pra pegar dinheiro Pra pegar dinheiro Pedi ele Rapaz Me ajude Que se eu for eleger Eu vou te ajudar Que a história é essa É Eu vou provar Pra fechar os acordos É Eu vou fechar os acordos Isso no cara Na cabecinha de Bareta Rapaz Nem na minha Eu saio azuado de lá Então eu sou desse tipo Mas rapaz Pode ser até que eu agora Na próxima eleição Porque eu quero ver Que há uma mudança Tomara Tomara Eu posso avançar até meu filho O Baretinha O Baretinha Porque ele já foi suplente E é um cara que assim Teve uma boa formação Que você conhece A índole dele Eu sei que isso vai gerar pra mim Também uma cobrança Certo? Vai ser Vai gerar pra mim Uma cobrança Quando ele não tiver condições De ajudar Pode se preparar O povo vem atrás Cadê Baretinha? Eu tô Sem dinheiro Do povo tomando dinheiro Eu vejo você chegar aqui triste Uma vez você me mostrou Quanto é na sua conta Tinha cento e poucos reais Tinha cento e cinquenta e quatro reais Só na conta Eu te olhei assim Já vi rapaz Porra Cara chato do cabrudo Ninguém pode mais conversar não Aqui rapaz Eu tô aqui Fico com o cara Que é É a minha matéria É a minha matéria Porra bicho Rapaz Se você não tomar uma função aqui O negócio desona Daqui a pouco Eu tô encolhido nessas câmeras Aqui Os caras em cima de mim Aqui ó Chama a matéria Chama a matéria Ah rapaz Vamos lá Vamos ver essa coisa feia Porra chato Olha a pareta Policiais civis Deram cumprimento A um mandato de prisão preventiva Contra José Ailton Alves Da Conceição Júnior De vinte e seis anos de idade Lá na cidade de Campo do Brito Júnior Como é conhecido o cara Ele é investigado Por ter participado De um roubo Ocorrido no dia três de setembro Deste ano Lá mesmo Na cidade de Campo do Brito Na ocasião Ele e alguns elementos Invadiram uma residência E renderam toda a família E conseguiram levar Cinquenta mil reais De acordo com informações Da polícia A investigação Revelou que o roubo Foi usado Também um veículo De modelo Golf Branco De placa OEO 5838 Propriedade do próprio Júnior Constatado Feita através da consulta Ao sistema Após ser encontrado As imagens do veículo Identificado Pelas câmaras de segurança Lá na cidade Ainda de acordo Com a polícia Durante as investigações Descoberto Que o acusado Já era condenado Pela justiça Por assaltos E estava cumprindo pena Em regime aberto A delegada Que comandou toda a ação Foi a doutora Michelle Araújo Que declarou Que as investigações Seguirão Afim de identificar Os demais autores De fato criminoso Ela ainda Solicita a população Ajuda Para encontrar Qualquer envolvido Na questão De qualquer crime Através Do 181 Jurandir Araújo Para tolerância zero É com você Barreto Pressão da porra Ele pega aqui Pior que eu tenho Que ficar olhando Para ele Porra Eu viro logo Para cá Quando você O espectador Ver eu ficar de costa É porque eu vou Ficar para lá Porque eu não vou Falar para o cara Não vai dar para aí Porque senão eu me irrito Mas ele é um cara bomba Aqui eu sofro Estresse Rapaz Rapaz é mesmo Eu ando estressado Quando eu chego aqui Eu fico estressado Eu estou vendo Você infartado Eu vou infartar Os outros aqui dentro Eu desabafo Eu vou em cima Não quero nem saber Eu sou bestinho Todo mundo abusa aqui Eu estou aqui Não estou aqui Para ficar ouvindo Nada Não estou não Eu desabafo Tantas coisas melhoram Isso eu estou dizendo Para você Que está me assistindo agora Faça isso Desabafo Desabafo Senão você vai ficar Com isso roxo Quando você morre E deixaram que hoje Chamou um infarto A outra aí Vai tomar banho Vai Vai 50 mil 50 mil Conta aí Que ele botou no bolso Botou no bolso Mas a polícia pegou ele Agora Ele já respondia por assalto Estava respondendo em liberdade Se tivesse guardado Não tinha roubado A casa do trabalhador A culpa não é da polícia não E é residente É Residente Botou 50 mil no bolso Essas alturas já gastou Já Agora vai devolver mais nada Eu quero que vá para a cadeia Tomar vergonha na cara safada Se invadir sua casa Achava 50 mil Ele não acha Chame a matéria Cala a boca Agora já inventou Agora voltou Esse jogo da peste Vai Assim não dá não Vai Vamos embora Tem mais matéria Vai 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 Manda a matéria aí Vai O casal que foi preso Esse programa aqui Eu estou vendo Que menos manda aqui sou eu Rapaz Ninguém consegue entender mais nada Eu estou fazendo mais nada Eu estou Qualquer dia dessa Eu mostro meu rosto Eu vou embora É uma foto sua né Mostra aí Vá Porra Ao chegar na residência informada Foi encontrada um casal e dois animais Eles negam os maus tratos Porém os animais estavam realmente com sinais de violência O pessoal recolheu dois animais E ainda na casa a equipe flagrou Objetos utilizados para a fabricação de bebidas Ou seja, garrafas, selos, funis, balde com líquido semelhante ao uísque E os objetos e os suspeitos foram levados até a delegacia regional da cidade de Itabaiana Jurandia Araújo Para tolerância zero É com você, Valente Está aí uma violência animal Além também da violência da cachaça Que o cara Falsificando Falsificando Aí o barão Nem falsificando Ele estava produzindo Porra Em casa Aí o cavernoso compra um uísque daquele Para tomar É o uísque Com dor de cabeça Com dor de cabeça É o problema Olha a situação dos animais É um animal maltratado desse jeito E o pior é que o bichinho vem de ir embora Ainda fica com o dono Fica Se eu fosse um cachorro De um cara maltratado desse jeito Eu mordei era ele, bicho Se você fosse Se eu fosse cachorro E o dono foi maltratado daquele jeito Eu mordia o cara todinho Rapaz, é um absurdo O bichinho não faz mal a ninguém Olha aí Não faz mal a ninguém Devia pegar ele O dono aí E penalizar ele, rapaz Ou soltar no meio dos pitbull Para ela fazer um malzinho aos pitbull Fazia igual o cara que usou uma burra uma vez E eu fiz ele casar com a burra Casou? Tá, eu mordei ele dar três sacos por semana de milho E ele? E ele botei uma aliança na mão dele E uma aliança na mão dela Uma argola Quer dizer, com o único que não traz é você, né? Eu fiz essa matéria muitos, muitos anos atrás Certo? Quando eu trabalhava com o Ratinho E eu mordei essa matéria Eu falei que lá no mercado Ratinho aprendeu muito com você O cara usou Ele tem que aprender mesmo Porque eu sou bem mais velho do que ele É porque ele tá mais rico do que eu, né? Pô, eu não ganhei dinheiro Ah, ele não tá, não? Não, não Deixa de conversa, rapaz Quer dizer que você casou a burra com o cara? O cara usou a burra Usou em que sentido? Usou, usou Animalmente o cara Animalmente Como se usa Montou na burra Montou na burra, certo? E depois o dono da burra pegou ele Ele foi pra delegacia E eu falei O cara que tem uma mulher O que é que tem que fazer? Manter ela, né? É O senhor vai manter ela Dando um saco de milho toda semana Rapaz Rapaz E eu botei um anel na mão do dedo E peguei uma argola E botei nela aqui Ele tá casado Pronto Ah Tem gente, rapaz Que tem que pagar pelo erro que pratica Vamos acabar com essa hipocrisia Paltratar animal De estar aí fazendo besteira Bota pra quebrar, rapaz É, tem que ser Mas esse país não quer nada sério não Não quer não Você tá vendo a safadeza lá, né? E como tá? Tem gente envolvida em tudo que é lugar Eles me dizem direto Rapaz, eu acho que é o seu único mandato mesmo Eu vou avisar uma coisa pra você, amigo Você pode até ter dois, três, quatro mandatos Eu quero nada Não aguento não Você está agindo Pode ter certeza Não tá vivendo? Sempre viveu com um pouquinho? Sempre Então viva com quem? Tá bom Já melhorou um pouquinho? Já quer mais, mais, mais Termina assim Agora você Só não casa você Só não casa você Agora eu rei E o que, rapaz? Seu Francisco de onde foi? Foi? Ah, rapaz Seu Francisco? Um que trabalhou na TV Atalaia, rapaz Quem é? Seu Francisco ou seu Geraldo? Seu Geraldo, eu acho Que eu encontrei Quer mandar um abraço pra ele? Foi Ele disse, rapaz Trabalhei muito tempo com pareta Botei muito ele no colo Não é um negócio assim É que ele botou no colo Já morreu por um bocado de tempo Não, ele tá bem Ele tá com 67 Ele botou no colo Ele tá com 90 Ele não morreu Rapaz, botam isso aí Nem sai mais Sai mais E ficam reclamando aqui Não sei porquê Eu conheci Foi daquela tua tanga ali Eu tô ali coladinho Atrás de você, não? Não, você tá atrás dele não Você tá do lado E o Feriadão, vai pra onde? Vou ficar por aqui mesmo Será? Será? Você vai também pra lá Eu vou Vou alhar uma batata Quero aproveitar Manda um abraço pro pessoal aí Da Frutaria Doce Mel Aí próximo, não é? O Acarajé da Rita Não é? Mandar um abraço pra eles Aí, meu amigo O nome dele É Dalmo, o nome dele Viu? Pessoal aí Obrigado aí pela grande audiência Viu? Um abraço ao seu Augusto Que aí é o punhado do seu Augusto O rechê no seu Augusto Um negócio assim Viu? Um abraço aí Pessoal lá da Doce Mel Obrigado aí Próximo Acarajé da Rita Vai lá no Acarajé da Rita Eu até fico comendo um acarajé lá No Acarajé da Rita O Acarajé é muito bom Viu?